Boa tarde eu acho que sim ... ... Eu não esperava mais alta e eu não esperava essa devolução ... ... ... Vamos lá, vamos lá. A gente vai dar um. 3, 0, 1 3, 0, 1 3, 0, 1 3, 0, 1 4, 0, 1 4, 0, 1 5, 0, 1 5, 0, 1 5, 0, 1 6, 0, 1 6, 0, 1 6, 0, 1 6, 0, 1 6, 0, 1 6, 0, 1 7, 0, 1 7, 0, 1 7, 0, 1 7, 0, 1 7, 0, 1 7, 0, 1 7, 0, 1 8, 0, 1 7, 0, 1, 0, 1 8, 0, 1, 2 Vamos lá. 8.01 Ah, bola vorosa 9-0-2 9-0-2 10-0-2 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 Vamos lá, vamos lá. Se você tá um pé atrás, você dá um pé ali, fica só o pé. Né, dois, um. Aí, só. Ó, mais um. Um melhor de grande, e a gente vai agora. Depois, eu vou pegar um grande. Vou pegar um grande. Vamos pegar um grande. Esse aqui, ó. Não, não. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo.